Pelo poder que há no sangue de Jesus, pedimos ao Pai, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa alma, que possamos ao Pai, termos uma total comunhão contigo, com o Teu Espírito Santo. Esteja, ó Pai, operando em cada coração, em cada vida, que o Teu Espírito Santo possa alcançar de uma maneira gloriosa os nossos corações. Também fazemos um clamor pedindo ao Pai saúde ao Teu povo, saúde física. O Senhor esteja aumentando a imunidade do Teu povo, repreendendo as enfermidades e nos dando a condição de cada dia glorificar o Teu nome. Nós oramos assim no nome santo do Senhor Jesus. Possamos assentar. Estaremos louvando o Senhor com louvor. Nos atos do Senhor entramos. Nos atos do Senhor, irmão, amor, purificar o Seu sangue de Jesus. Nos atos do Senhor, irmão, amor, purificar o Seu sangue de Jesus. Nos atos do Senhor, irmão, amor, purificar o Seu sangue de Jesus. Deus, Senhor, amor, purificar o Seu sangue de Jesus. Ó Deus perfeito, ó Deus triunfo, és nosso Deus. E como respondeste a tua luz, incomparável é tua glória. Só tu é digno da nossa curação, és nosso Deus. Amém. 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 Porque ele vai sofrerando, Senhor. É verdade. A tua presença neste local, porque este local é santo, Senhor. É verdade. Nós te adoramos por tudo em nome do Senhor Jesus. Senhor, com louvor, quero andar em teu caminho, Senhor. Senhor, com louvor, quero andar em teu caminho, Senhor. Vai se mais te conhecer, fazer a vontade, Senhor, tua voz obedecer. E viver somente pra teu louvor, ressuscitando o meu grande amor. Eu sempre, eu sempre, eu sempre, eu a ti, Senhor. Te agradeço, vou aprender o meu amor. Te agradeço, por me escolher. Te agradeço, por me escolher, Senhor. Por me escolher, Senhor. Aleluia, porque eu quero, Senhor. Quero ser um vencedor, pra que eu possa viver. Pra que eu possa viver. A minha vida, o rei, o rei, o rei, Senhor. Amém. Amém. Senhor, o Senhor já tem permitido, Senhor, a entrada nos teus santuários, a comunhão com o Senhor. Meu Deus, nós exaltamos a Ti por um final de semana e passou por uma semana, ó Deus, que se inicia na Tua presença. Ó Rei da Glória, bem dizemos exaltando o Teu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é o nosso Salvador e o Senhor vive para sempre. Glorificamos a Ti, ó Pai, exaltamos o Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda estaremos louvando o Senhor com mais um louvor em inglês. A igreja glorificando ao Senhor, a entrar na comunhão. Glória a Deus. 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 Amém. 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 Irá novas eras, amém Esgadará o povo que não dá na luz E as fortes travas de seis Mas a igreja brilha a glória de Cristo Jesus E se toca a aldeia, deixa brilhar Deixa o Espírito Santo brilhar Irá em volta, Espírito Santo O meu irmão tu vai encontrar O Jesus Naquele grande dia Só virá vestida na luz Deixa a cadeia e tira o povo do Senhor E se virá no meio da noite O doido vem buscar a planta, a água dele vem Na ira novas eras, amém Esgadará o povo que não dá na luz Os dias são de trevas, eu sei Mas a igreja brilha a glória de Cristo Jesus É se toca a aldeia, deixa brilhar Deixa o Espírito Santo brilhar Eu ouvi nos não gostar Eu não gostar Que eu devo ter O meu irmão tu vai encontrar O Jesus Pois que ele Cameron家 brilhar Sarmará que serva na luz Deixa a cadeia e tira o povo do Senhor Filha, irmã e filha do chão, meu Deus Nos levando a encontrar com Jesus O que ele agradecerá, o vida tem sempre na luz Essa cadeia vira o corpo do Senhor Essa cadeia vira o corpo do Senhor Glória a Jesus Aleluia Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, a nossa confiança E é por isso que nós servimos a esse Deus que nos sustenta em todos os momentos Começamos preparando para o grande dia que nos encontraremos com o Senhor na glória Saúdo a amada igreja presente Aos que estão conectados conosco pelo Zoom Os irmãos de Houston, também de Marieta Com a paz do Senhor Jesus Aqueles que puderem, vamos estar de pé em reverência à palavra do Senhor Nós leremos O profeta Jeremias Capítulo 48 Verso 6 O livro do profeta Jeremias Capítulo 48 Vamos ler apenas um verso Verso 6 Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus Fugir Salvai a vossa vida E sereis Como a tamargueira No deserto Bendito seja o nome do Senhor Algumas páginas Adiante No capítulo 51 O verso 50 Diz assim Vós Escapaste da espada Ide-vos Não pareis De longe Lembrai-vos do Senhor E suba Jerusalém Ao vosso coração Bendito seja o nome do Senhor Vamos orar Senhor Deus Nós te pedimos que Assim como tu já tens nos falado E visitado os nossos corações Através dos louvores Continua Senhor A tua visitação Através da meditação Da tua palavra Pois a tua palavra Ela é viva E ela é capaz de nos dar Senhor O sustento O fortalecimento Que nós precisamos Para a nossa caminhada Nós oramos assim Pedindo Abre nossa mente O nosso coração Para entendermos Os teus propósitos Mais uma vez Em nome de Jesus Amém Senhor Os irmãos podem se assentar Quando nós Iniciamos a nossa Caminhada Na presença do Senhor A caminhada Do Evangelho Nós Nunca Fomos enganados Ou iludidos Pensando que Seria O mar de rosas O Senhor Jesus O próprio Senhor Jesus Já nos advertia E já dizia No mundo tereis aflições Mas não temais Porque eu venci E se o Senhor já venceu Não há nada a ser vencido Muitos até acham Que o texto está incompleto E alguns tentam acrescentar Vós vencereis Ele já venceu A vitória já foi decretada O que nós temos a fazer É tomar posse da vitória A vitória que já foi estabelecida Na cruz do Calvário Quando ele Veste o seu sangue Quando ele se dá Ele se entrega Porque a expressão usada na cruz é Pai Nas tuas mãos Entrego o meu espírito Ele fez por amor Ele fez voluntariamente Ele se deu como ovelha muda Como em muitas Os escritos registrados pelos profetas Vem deixando bem claro Que o Senhor Ele se entregou Para que nós pudéssemos ser salvos E nesta caminhada Como nós dissemos Ela vem acompanhada De provações Porque nós Antes Pertenciamos Às trevas Ao mal A Bíblia mesmo já diz O mundo jaz no maligno E muitos que Se convertem ao Senhor Ficam perguntando Olha, mas eu Antes de vir para a presença do Senhor A minha vida era tranquila Era serena E agora que eu Aceitei Jesus É vizinho contra mim É colega de trabalho É familiar É amigo da infância Não sei como é que eu vou fazer E a explicação é muito simples Antes nós já pertenciamos Ao maligno Agora que nós aceitamos Jesus Nós então Saímos das trevas Viemos para a luz Nossos pés estavam No charco No lodo Agora plantado Sobre a rocha Louvado seja o nome do Senhor O império das trevas Ele vai fazer de tudo Para abolir essa decisão E fazer com que o homem Volte Para as trevas É uma luta constante Irmãos É uma luta eterna Esta luta Ela vem desde o princípio De todas as coisas Quando o Senhor Ele forma o homem A mulher E no jardim ali Vejam a luta Quantidade de árvores À disposição Todas frutíferas E o Senhor diz Vê de tudo isso Tudo é vosso Usufruí Mas há uma Eu não quero que vocês experimentem É essa aqui A árvore do conhecimento Do bem e do mal Foi exatamente Ali Que veio a tentação Que veio a aprovação Que veio a desobediência Que veio a vaidade Que veio o desejo De ser como Deus E o homem então Perde a comunhão Ele perde a conexão Com o Criador E para isso A eternidade agora Ela se junta A trindade Ela vem com o plano eterno Para a salvação Louvado Seja o nome do Senhor E lá naquele momento Nós vemos registrado já A submissão De Jesus Em dizer Eu irei Quem irá Para resgatar o homem Foi aquela Foi aquela reunião Na eternidade da trindade Para saber Como iria se resolver E o filho decide E diz Eu irei Envia-me a mim Bendito seja Deus Bendito seja Deus Que essa decisão Mais vulnerável Mais vulnerável Mas há um recado Do Espírito Santo Para nós Para você que nos assiste Nos acompanha E nos acompanha Pela mídia E o recado é Fugir Fugir E muitas vezes A expressão Fugir Ela é tida Como uma expressão De covardia Mas neste caso É uma expressão De garantia de vida Porque nós estamos falando De fugir Do pecado Do mal Das atrocidades Que o adversário Tem lançado Sobre a terra Há um consórcio Do mal E das trevas Para tirar o homem Do caminho Da salvação Portanto Eis aí a expressão Do Espírito Santo Para mim E para você Fugir Salvai a vossa vida E o texto Que nós lemos Logo em seguida Nos capítulos Do capítulo 51 Fala com Mais detalhe Vós que escapaste Da espada Ide-vos Não pareis É Enfático O Espírito Santo Ele é enfático Especialmente No momento Que nós estamos vivendo Que é o momento Próximo Muito próximo Da volta do Senhor Jesus Irmãos Nós não podemos negar Que as coisas Estão apertando E essa guerra Que nós mencionamos A guerra entre A luz e as trevas Ela está ficando Cada dia mais acirrada Nós percebemos isso No nosso caminhar No nosso dia a dia Num simples Numa simples Entrada Em um supermercado Ou um lugar Onde nós vamos comprar Algo que nós precisamos Nós percebemos isso Nós percebemos que A espada O juízo Sobre a terra Ele está estabelecido Está determinado Está prestes a ser consumado Mas há uma igreja fiel Que tem aprendido A ouvir a voz do Espírito Tem dado ouvido Aquilo que o Espírito Tem ensinado Como na mensagem de ontem Esta voz Mansa e delicada Que nos aponta o caminho E que esse caminho É um caminho De salvação Louvado seja o nome Do Senhor Fugir Vos que escapaste Da espada Ide-vos Não pareis Mas há um detalhe De longe Lembrai-vos do Senhor E suba Jerusalém Ao vosso coração De longe Por quê? Porque nós estamos aqui De passagem Na terra Um lugar que não nos pertence E nós já sabemos disso Pelas situações Que nos envolvem Que o mundo Tenta nos envolver A palavra do Senhor Ela diz que O anjo do Senhor Ele acampa-se ao redor Dos que o temem E os livra Nós estamos Numa caminhada Rumo a Jerusalém Celestial E nós que escapamos Da espada De longe Aqui Distante da Jerusalém Celestial Ainda Por um pouco De tempo Lembrai-vos Do Senhor Nós não podemos Nos esquecer Do Senhor Nós não podemos Esquecer Do amado Da nossa alma Que nos tirou Das trevas Para a luz Que mudou A nossa vida Mudou A nossa caminhada Mudou As nossas vestes Nos garantiu A entrada Na eternidade Escreveu Nosso nome No livro Da vida Lembrai-vos Do Senhor E suba Jerusalém Ao vosso coração Jerusalém É o nosso objetivo A cidade De Jerusalém Existe A importância Dela Geográfica Política E humanamente Falando Mas o nosso Objetivo Não está relacionado A essa Jerusalém O nosso alvo É a Jerusalém Celestial A cidade Está sendo preparada Para nós Na glória Para vivermos Com o Senhor E ali nós já temos Uma morada Preparada Ao chegarmos ali Teremos novos corpos E novo nome Numa pedra branca Louvado seja o nome Do Senhor Esta é a esperança Do crente Em Jesus Suportar Todas as provações Todas as situações Inóspitas Para herdarmos A Jerusalém Celestial O texto Que nós lemos Primeiramente Ele fala De uma árvore A Tamargueira Fugir E sereis Como a Tamargueira No deserto A Tamargueira É uma árvore Que ela nos dá Exemplos E a Bíblia Ela é repleta De simbologias Desta forma Quando o Senhor Ele usa Essa expressão Através Da vida De Jeremias Ele está usando Uma expressão Para que ficasse Registrado O sentido profético Relacionado As características Daquela árvore As características Ecológicas A Bíblia usa Estas figuras E isto é maravilhoso É o nosso Deus Cuidando de nós A Tamargueira Ela resiste Ela tem uma resistência A aridez E nada mais árido Do que o mundo Que nós estamos vivendo Onde A água é rarefeita Onde a palavra Do Senhor Tem sido desprezada Onde as coisas De Deus Têm sido rejeitadas A intenção Do maligno E do mundo É tirar a palavra De tudo Que puder É tirar A existência De Deus Até mesmo A expressão Não sei se os irmãos Já ouviram Esta notícia De que Há uma intenção De tirar A expressão De Deus Até na história Antes de Cristo E depois de Cristo Vejam os irmãos É impossível Você ignorar Aquele que Quando pisou Ele mudou Todas as coisas E é por isso Que até na história Ficou registrado Antes de Cristo E depois de Cristo Porque antes dele É uma coisa E depois dele Tudo se transformou Bendito seja o nome Do Senhor A Tamargueira Tem uma capacidade Incrível De que as suas raízes Desçam profundamente E mesmo Numa região árida Como um deserto A raiz Vai descendo Vai descendo Porque um momento Ela vai encontrar Os lençóis De água Meus irmãos Do mundo Que nós estamos vivendo Onde como nós dissemos A palavra do Senhor Tem sido rejeitada As coisas de Deus Tem sido ignoradas E desprezadas A um povo Que mesmo que Nem todos Estejam vendo Esse povo Está na busca Vai jejuando Vai orando Vai madrugando Ao meio dia Para tudo E vai descendo As raízes Até encontrar A água Até encontrar Aquilo que sacia A sede da alma E traz benefícios Para a sua saúde Uma árvore Sem água Ela não tem Como fazer O principal objetivo Dela Que é transformar O gás carbônico Em oxigênio A fotossíntese Portanto O servo do Senhor Também é assim Ele busca Ele ora Ele chora Os pés do Senhor E ele não desiste Enquanto ele não tiver Uma experiência A raiz profunda Fala de experiências Dia após dia Ontem nós tivemos Essa pergunta aqui Há quanto tempo O Senhor não fala contigo Qual foi o último momento Que o Senhor falou com você Qual foi o último momento Que o Senhor te chamou Pelo nome Nós nos lembramos De tantos servos Que Deus Permitiu que o filho Dirigisse as pessoas E chamasse-os pelo nome Zaqueu Ali No túmulo Quando Jesus Estava aguardando Para ressuscitar E vem a expressão Maria Ele ressuscita E ele usa Essa expressão E no momento Em que ele fala isso Até aquele momento Ela achava que era Um jardineiro E ela perguntava Onde puseste o corpo Do meu Senhor Diga-me Eu irei Eu trouxe o óleo Eu trouxe o perfume E ela pensando Nas coisas desta vida Ela ouve Maria E no momento Em que ela ouve Maria Ela entendeu Que ninguém A chamava Daquela forma Como O seu mestre E ela responde Rabone Que significa Mestre É a identidade Irmãos O Senhor Ele se identifica Conosco Porque no momento Que nós aceitamos Jesus A nossa identidade Agora passa a ser Da eternidade É o filho Dizendo para o pai Esse é meu pai Eu comprei Com preço de sangue Quando eu morri Na cruz do calvário A folhagem Da tamargueira Ela fazia Algo interessantíssimo Ela permitia Com que houvesse Sombra Para que a árvore Não ressecasse Para que a umidade Que ela custou A chegar nela Através da raiz Não se perdesse Então ela tinha Uma folhagem Abundante Da mesma forma Que o servo Do Senhor Ele vai vivendo As experiências Ele vai usufruindo Dos meios de graça Ele vai utilizando Tudo aquilo Que são Os recursos Da eternidade Vão envolvendo A sua vida A ponto de Ele está trabalhando E surge uma oportunidade Ele fala da glória Ele está dentro De uma reunião Com a família E há uma oportunidade Ele exalta O nome do Senhor Porque a eternidade Ela permeia A vida Do servo A folhagem Que não se seca Louvado seja O nome do Senhor A madeira Extraída Da tamargueira Quando ela é cortada Ela é extremamente Resistente A deterioração Assim somos nós Servos do Senhor Nós somos resistentes No Senhor Em nós Nós não somos nada Em nós Nós não temos nada Mas quando nós Pertencemos ao Senhor O Senhor Ele nos envolve O Senhor Nos cobre O Senhor Nos dá uma resistência Uma capacidade De resistir As intempéries As chuvas Aquilo que vem E afeta Toda a humanidade Nós somos preservados Por quê? Porque nós estamos Apegados no Senhor Porque nós não nos esquecemos Do Senhor E porque a Jerusalém Ela está constantemente Nos nossos corações Da tamargueira Também se extraíam Os recursos Para fazer As essências aromáticas Necessárias Para os perfumes Quando nós vemos Aquela mulher Que se chegou ali Com o seu vaso De alabastro Ela entrou Sem ter condição De entrar Naquele momento Jesus estava sendo recebido De uma forma De ser investigado De ser interrogado De ser observado Era costume Na época O beijo O ósculo santo A saudação Seja bem-vindo Na minha casa Era o costume Água para lavar os pés E o óleo Para os cabelos Desgrenhados Quando Da caminhada No deserto Onde o vento Soprava E a areia Ressecava os cabelos Nada daquilo Foi feito Com Jesus Mas aquela mulher Ela veio E o que ela tinha Ela ofereceu Que era o vaso Com perfume Era algo caro Custava ali Muito dinheiro E no momento ali Foi pensado Até num desperdício Mas não foi desperdício Porque ela deu O seu tudo Ela ofereceu A sua alma Ela se rasgou E disse Senhor Eu quero ter Uma nova vida Eu quero que a minha alma Seja preservada Como a madeira Da tamargueira Como a folhagem Da tamargueira Eu quero ser resistente Eu vivia no pecado Eu não quero mais viver no pecado Portanto Essas essências aromáticas Usadas para fazer o perfume Elas também eram utilizadas Na tamargueira E por último Medicamentos Naturais Recursos Para Para cura de enfermidades E nós vemos no livro De Ezequiel Quando Fala das águas Purificadoras E que no final Fala que as árvores Que estiveram ao redor Daquele rio Por onde Por onde passam Aquelas águas A folhagem não cai O seu fruto não perece E a sua folha Servirá de remédio Louvado seja o nome Do Senhor É o objetivo Do Senhor Para mim Para você Que a nossa existência Que o nosso testemunho Que a nossa vida De passagem Por essa terra Seja de resistência Seja de perseverança E que através Do nosso testemunho Vidas sejam salvas Vidas sejam curadas Nós não estamos falando Aqui simplesmente Da cura física Irmãos Mas nós estamos falando Principalmente Da cura espiritual Para trazer a nossa vida Saúde espiritual Para trazer a nossa alma A condição de estarmos de pé Na presença do Senhor E é isso que Deus Está preparando para nós Nesta noite Nós vamos cantar um louvor Nesta hora Nós vamos fechar os nossos olhos Vamos pedir Senhor Que eu seja como a tamargueira No deserto Que eu não me esqueça Do Senhor E que Jerusalém Esteja constantemente Na minha mente Porque é para lá Que nós vamos Irmãos Maranata Ora vem Senhor Jesus Glória a Jesus Graças a Deus Grande com a sua alma E em que o coração E graças ao amor O Espírito de Deus Fala a sua igreja O Senhor Me iria buscar o Espírito O Espírito de Deus Que foram amarrados O sangue do poder Amém. 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 E ele tem um chamado, tem uma missão, ele é um escolhido do Senhor. O objetivo do Senhor para ele é a eternidade, o Senhor tem vitória também na vida secular, há uma subida, há uma montanha a ser escalada, mas tem passado pelo coração desse homem fazer um atalho. E aí que vem o perigo, quando eu e você achamos que nós sabemos mais do que o Senhor. Foi o erro de Saúl, por isso perdeu todo o seu reinado, perdeu a sua salvação, perdeu toda a graça que havia sido derramada sobre ele. E o Senhor mostrou que nesse atalho você estará vulnerável e os ataques que poderão vir sobre você, eles serão fatais. O Senhor manda dizer, volta, volta para o caminho para o qual eu te chamei, permanece no caminho da salvação. É o caminho que é estreito, é difícil, é apertado, mas ele te levará à eternidade. Há uma senhora também que o Senhor mostrou que tem estado aflita, chorosa. Ela está muito preocupada porque a situação, especialmente as críticas, é a família, são os amigos, os conhecidos, por ela servir ao Senhor. Minha irmã, o Senhor manda te dizer nessa noite, é isso mesmo, enquanto houver essas críticas, essas ameaças, é porque você está no caminho certo, no caminho que levará a senhora à eternidade. Permanece nesse caminho e o Senhor manda dizer, eu sou contigo, minha filha, bendito seja o nome do Senhor. A igreja de pé, cantando a última parte deste louvor, exaltando o nome do Senhor, que é o nosso Salvador, é o nosso grande eu sou, é o sacerdote eterno. Aleluia! Tchau! 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 Nosso rei da glória Rei da glória Pelo do rei Jesus O rei Jesus Toda a vida cruz Resuscitou Na doida ao rei da luz O Espírito de Deus Fala a sua igreja Jesus virá O rei o vivo Jesus Vem ver 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Contemplo a cada coração, tem visto o que tem passado e vivido neste tempo. Mas eu já tinha falado e mostrado para a minha igreja o que iriam passar, mas eu mesmo sustentaria. E estou sustentando as vossas dias, a cada dia na minha presença, para que possam sentir o meu cuidado, o meu amor pelas vossas vidas. Filhinha amada, hoje eu consolo o teu coração, não estás sós, o teu Deus tem visto o tanto que tem clamado por mim. E nesta noite, eu mesmo consolo a tua vida, não preocupais, glorificai o meu nome, entregais cada dia mais, a tua adoração ao vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque a tua voz é mansa e delicada. E sempre fala aos nossos corações na hora que mais precisamos, Senhor. Te bendizemos por esse culto, pelos louvores que foram cantados, pela tua palavra, pelos dons, pela direção do teu Espírito. Agora pedimos que tu possas nos dar uma semana abençoada. Uma semana, Senhor, aonde nós possamos ver os teus anjos, indo à nossa frente, rompendo as barreiras, tirando os obstáculos, Senhor, e trazendo as vitórias da parte do Senhor. Sustenta as nossas vidas, opera na nossa saúde, protegendo tudo aquilo que temos. E que possamos, Senhor, continuar vencendo em ti. A oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Em teu nome, dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as doces, eternas, consolações e os dons, o consolo do Espírito Santo, sejam derramados sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Chegando ao final de mais um culto, essa semana é a semana aonde estaremos orando ao meio-dia em favor das autoridades. Especialmente aqui, para que o Senhor possa dar toda a direção, que nada possa ser feito, que possa trazer prejuízo para o Evangelho, para a pregação da Palavra. Então, é motivo de nós estarmos orando ao Senhor, Senhor, dá-nos essa bênção. A condição de continuarmos tendo acesso, livre acesso, de falar do Senhor, igrejas abertas, de poder, não é isso? Essa é a nossa missão, o papel da igreja é isso. Onde estaríamos nós, não é? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, nós temos que transmitir isso. Então, é motivo de nós orarmos pelas autoridades. Os irmãos, via Zoom, nós pedimos desculpas, porque estamos tendo ainda algumas dificuldades. Durante o louvor, está um pouco pior, não é? Durante o louvor, piora, porque ouvi dizer que o Zoom é muito sensível, a sensibilidade é muito alta. Então, nós vamos, nós estamos ainda fazendo melhorias, enfim, nós vamos chegar lá. Então, os irmãos têm um pouco de paciência. Durante a mensagem, melhora bastante, não fica picotando muito a transmissão. Mas, durante o louvor ainda, nós temos que fazer alguns ajustes. Então, os irmãos tenham paciência. O bom do Zoom é que os irmãos que estão em casa, eles podem orar, eles podem pedir oração. É uma forma de interação que precisamos ter, não é? Então, os irmãos tenham... Vamos estar orando também, motivo. É motivo de orar. Tudo, a vida do crente é orar. Não é isso? Então, acrescenta aí, não é? Mais esse motivo para estarmos orando. Amém? Só isso? Passou sábado alguma coisa? Amém. Se alguém desejar oração... Ontem parece que teve um pedido de oração, parece que não foi atendido no Zoom. Mas nós vamos dar prioridade aos irmãos do Zoom primeiro, para serem atendidos. Enquanto isso, a gente vai ajeitando aqui. Então, se tiver alguém aí, obreiros, em casa, assistam primeiro os irmãos do Zoom. Se precisar, estaremos aqui para atender aqueles que querem e precisam de oração. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.